Meu nome é Vinícius Perrô, do Papo Cloud, e esse é o Tá Na Nuvem. Talvez você não saiba, mas existe um conjunto de leis, um conjunto de regras, que define e determina como órgãos de governo, seja ele de economia mista ou não, devem realizar suas aquisições. E isso se chama as leis de licitações. Existem duas em geral, a 8.666, de 1993, e a 13.333, de 2016. Aqui a gente não vai desdobrar exatamente tudo o que rege as leis de licitação, mas caso você já trabalhe no setor, você sabe mais ou menos como é que funciona. Caso você não trabalhe, funciona mais ou menos assim. Existe um documento para poder fazer uma aquisição, fazer uma compra de qualquer órgão. Nesse documento existe o objeto que se deseja comprar, seja na área de informática ou qualquer outro. Tem que ter uma característica, tem que ter um descritivo técnico sobre o que você quer comprar, mesmo sendo um serviço, ok? E existe uma parte desse documento que rege exatamente a qualificação das empresas. Isso é uma forma de garantir que a empresa contratada vai realmente ter capacidade técnica, financeira e um monte de outros requisitos para poder entregar aquilo que está sendo comprado. E é justamente nessa parte que se exige algumas coisas, certificações, qualificações, ou até mesmo atestados de capacidade técnica. Só que é o seguinte, não é a farra do boi. Você não pode pedir simplesmente que o órgão peça tudo e qualquer coisa de tudo quanto é tipo de certificação. E cabe ao papel dos órgãos controladores exatamente analisar se não está pedindo coisas que não fazem sentido. Se a sua empresa, por exemplo, tem a ISO 9001, que é uma certificação muito comum em grandes empresas, em médias empresas também, você não pode exigir que o órgão de governo coloque esse tipo de certificação, porque isso acaba impedindo que outras empresas que também teriam condições de qualidade técnica façam o serviço. O que você pode exigir? Exigir que tenha um atestado de capacidade técnica, comprovando através de um outro cliente que você tem total condições hábeis para poder entregar aquele serviço, no caso, o objeto que está licitando. E a moda que vem surgindo agora é a certificação de DPO sendo exigida em qualificações técnicas. Veja só, a LGPD tem um monte de coisa ainda para ser construída. Certificação DPO? Tá, tudo bem, você pode ser certificado DPO. Mas será que realmente você está capacitado mais ainda do que outro profissional que entende e que já tem, de repente, um projeto encaminhado? Então, veja se você realmente, a sua certificação faz sentido para você fazer uma qualificação técnica para uma aquisição. Eu não estou dizendo que a certificação técnica de DPO, ou no caso, a certificação de DPO, não seja boa para você, profissional, e para você, empresa. Conhecimento sempre é importante, mas para um processo de compra, nem tanto. E aí, como anda a sua certificação de DPO? Já está tirando? Vai tirar? Está no seu roadmap de certificações? Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloudtelegram. Ah, e uma dica super legal. Na transcrição desse episódio, eu vou colocar um artigo que a doutora Carmina Issa, ela escreveu, que é justamente sobre esse tema. Se vale a pena não ter certificações de DPO na parte de requisitos de qualificação técnica em editais. Claro que o artigo, ele não somente aborda isso, mas é um bom ponto de partida para você entender realmente se vale a pena ir por esse caminho. Para mais conteúdos como esse, acesse papo.cloud. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto